Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade, hoje terça-feira, dia 26 de setembro de 2026, e mais um... De 2026? É 23, desculpa. E mais um de papo pro A, cheio de alegria. É, vermelho. O anterior dia, alguém postou no Instagram que fez não sei quantos anos, tipo, mais de 10 anos daquele meme, para Nossa Alegria. Para Nossa Alegria. Eles estão ficando velhos. Putz, nossa, senhora. Oi, gente. Nossa, nossa. Nossa. Já cheguei chegando, nem falei oi. E aí, Luiz? Bela madrugada. Bela madrugada. Bela madrugada. Ô, Lu, o que aconteceu, então, de importante no dia 26 de setembro de 2026, né? Ou 23? Não, dos outros anos. O que aconteceu de importante em 26 de setembro de 2023 é a gente aqui, né? Mas nos outros anos, hoje, 125 anos do nascimento de George Gershwin, grande compositor, né? Muito ligado a Nova York, irmão do Ira Gershwin, os dois juntos escreveram alguns dos maiores clássicos do cancioneiro norte-americano, né? Músicas para Broadway, para concertos clássicos, canções populares, ou seja, fizeram de tudo um pouco. Todo mundo que importa gravou algo do George, do Ira Gershwin, e eu recomendo bastante. Esqueci de trazer aqui para mostrar, mas tudo bom. O Songbook da Ella Fitzgerald. É um Songbook que ela canta músicas apenas do George e do Ira Gershwin. Muito interessante. Quem faz 87 anos é Luiz Fernando Veríssimo. Grande escritor, né? De Porto Alegre. Aliás, não só grande escritor, né? Grande humorista, cartunista, tradutor, roteirista de televisão, autor de teatro, romancista, enfim. Tudo, e além do mais, filho de Érico Veríssimo, né? Eu adoro, em especial, as suas crônicas, os contos também. O Analista de Bagé. Enfim, muito bacana ter o Luiz Fernando Veríssimo aí entre nós. E hoje, 86 anos da morte de Bessie Smith. A Bessie Smith, lenda do blues, ou melhor, a imperatriz do blues, como ela é conhecida. Ela foi muito popular entre os anos 1920 e 1930, influenciando quase tudo que veio depois, tanto no blues quanto no jazz. Ela morreu no dia 26 de setembro de 1937, aos 43 anos de idade, vítima de um acidente de carne. Nossa, bonito esse nome, né? Imperatriz do blues. Imperatriz é um nome bonito, né? Por isso que eu torço pra Imperatriz Leopoldinense, né? Um pomposo, né? Assim como a escola. Aliás, atual campeã do Carnaval Carioca, né? Foi? Imperatriz, é. Então tá. E agora é uma coisa, assim, de cortar o coração. Eu jamais imaginaria que eu estaria falando isso no vídeo, né? Faria, 78 anos hoje, Gal Costa, né? Ela morreu aos 77 anos de idade, no dia 9 de novembro de 2022. Daqui a pouco vai fazer um ano. O tempo tá passando muito rápido, mas a sensação que eu tenho é que parece que tem mais de um ano que ela morreu. Porque, sei lá, depois que ela morreu eu não consegui escutar muito as coisas dela. Eu vi um show espetacular da Adriana Calcanhoto cantando músicas da Gal Costa, mas, por exemplo, aquele DVD, A Pele do Futuro, que foi um show que eu vi, sei lá, umas sete vezes, que ela termina com aqueles frevos lá, balancei, fecha no interior. Era um DVD que eu gostava muito de assistir no final de noite. Depois, quando já tava na saideira, no estúdio lá, eu gostava porque era muito alegre. Só que eu não consigo mais assistir aquilo, né? Então, ela faz muita falta. E eu quero mostrar aqui esse disco dela. Que essa daí é uma das imagens mais marcantes que eu tenho da minha infância. Porque minha mãe tinha esse LP. Infelizmente, esse LP não é o original que era da minha mãe, mas eu consegui depois uma cópia. É um original, né? Então, ela tá aqui. E minha mãe assistiu esse show, cara. Foi quando ela comprou a LP. Ela assistiu esse show, acho que no Tchap Clara Nunes, aqui no Shopping da Gávea, que é aqui pertinho. E você vê como as coisas eram diferentes, né? Ela falou, eu assisti, eu tava lá com o teu pai. Aí, depois, a gente foi andando pegar o carro no estacionamento e a gente tava abrindo a porta do carro. E, do lado, tinha uma pessoa também abrindo a porta do carro e indo embora do show. Era a Gal Costa. A Gal Costa tava com a Bete Faria. As duas estavam juntas. Meu pai e minha mãe lá ainda deram um tchauzinho. Pô, parabéns pelo show. E era o show aqui do Gal Tropical. E eu também quero mostrar um disco que eu acho que é o disco da Gal que eu mais gosto. Que é o Gal Canta Caymmi, né? Se colocar Gal cantando Caymmi, não tem como ser. Dá errado, né? Olha essa foto aqui que sensacional dos dois. Então, minha mãe também tinha esse LP. Esse que eu tenho aqui também não é o da época da minha mãe. Eu consegui depois. Mas, realmente, o Tropical foi o disco que me marcou muito. Não só a foto, né? Mas, até, minha mãe botava lá pra rodar. Então, por exemplo, o que é que tem aqui? O Força Estranha, olha. E, claro, o balancê. O balancê era das músicas da minha infância. E ela não gostava muito que falasse isso, né? Pois é. Num dos shows da Pele do Futuro, eu falei com a Gal depois no Camarim. E aí, ela tinha terminado o show com aqueles frevos. Foi logo na estreia, a primeira vez que eu vi. Eu falei, pô, Gal, obrigado por ter terminado com isso. Porque isso daí é o resumo da minha infância, né? Aí, ela olhou pra mim, botou a mão no meu rosto e falou, ah, não fala isso. Porque ela ouviu, né? Assim, pô, eu já barbado, marmanjo, falando que aquilo era a minha infância. Ela deve ter falado, pô, não. Mas, enfim. Hoje, a Gal faria 78 anos. Então, vamos escutar Gal Costa. E quem faz 78 anos hoje é o grande Brian Ferry, né? Ele fez parte da Roxy Music, uma banda única que unia New Wave, rock progressivo, glam e também algumas das capas de discos mais sensuais da história, por assim dizer, né? E vou mostrar essa aqui, que eu separei. Olha que legal essa cara. Aquelas coisas meio das peanuts, né? Então, tá aqui. E esse disco é muito legal. Olha aqui, agora é muito da estética, né? Tá dando pra ver bem? Super bem. Então, 78 anos. E o Brian Ferry, ele tem uma música chamada Slave to Love, né? Se você nunca escutou essa música, provavelmente você não vive no planeta Terra. Porque é o tipo da música que a gente coloca pra rodar e... Ah, tá. Slave to Love. Slave to Love. É essa? É essa? É essa. Slave to Love. Sei lá. Quem faria 75 anos hoje? Olivia Newton-John. Ela morreu recentemente também, né? Ela morreu no dia 8 de agosto de 2022. Assim, eterna parceira do John Travolta. Eu tinha um LP. Eu tinha um LP. Eu acho que eu te dei. Por isso que eu não achei aqui. Do Grease. Aham. Então, não tenho como mostrar que são os dois na capa. Pô, eu tinha um CD. Esqueci. Tipo, enfim. Você tá esquecendo as coisas, hein? É, eles cantam Summer Night, né? Que é uma música clássica. O meu amigo Rodrigo Rodrigues, quando ele fazia aqueles shows com soundtrackers, era a música que eu mais gostava. E quando eu escuto essa música, é a música que mais me lembra ele. Hoje, 54 anos que isso aqui chegou nas lojas. A Bay Road, dos Beatles. Eu me lembro que o primeiro conversa, o De Papo Pro Ar, né? Quando a gente voltou, né? Quer dizer, quando a gente começou aqui, eu e a Gabriela, tava fazendo aniversário dessa foto. 54 anos. E hoje tá fazendo 54 anos do lançamento, né? Do dia que esse disco chegou às lojas. E falar sobre um disco que tenha Come Together, Something, Here Comes the Sun, o Golden Slumbers. Enfim, não precisa falar nada, né? Nada. E no dia que esse disco chegava às lojas, sabe quem estava nascendo? Quem? Assim, um dos nossos atores, Brad Letts, brasileiros. Aquele assim que... Ah! Dan Stubach! Dan Stubach! Nossa, eu adoro ele. Como é que é? Ah, adorei a raquete. Você lembra ele lá, aquela cara de maluco, pô? Cara, o Dan Stubach, ele é sensacional. Uma vez eu tava em Nova Arca vendo uma peça na Broadway, que é com o Alpatino, né? O Alpatino, o personagem principal. Aí eu vejo um cara andando pelo teatro, e eu falei, caramba, é o Tom Hanks. Porque, sei lá, você tá em Nova Arca, você tá... Eu já encontrei uma vez o Tom Hanks no metrô em Nova Arca. Falei, é o Tom Hanks. Eu falei, não, Tom Hanks, o que é o Dan Stubach? Caraca, tu encontrou o Tom Hanks no metrô? No metrô. Está de sacanagem, né? E em Nova Arca tem dessas coisas. Aí o Dan Stubach, ele tava lá, e depois, assim, ele tirou foto com Alpatino, tudo. A gente ficou conversando. E eu me lembro que eu falei pra ele, a gente ficou conversando, assim, muito animadamente, tava chovendo, eu falei, pô, tô indo pro... Madison Square Garden, ver um jogo do Knicks. Aí ele falou, pô, vai ter? Aí eu falei, vai. Ele falou, eu acho que eu vou. Falei, ó, os ingressos estão esgotados, aí de repente eu consigo. Aí, quando eu vi, estávamos nós dois andando pra assistir o Knicks, o Madison Square Garden. Só que aí começou a chover forte, ele falou, cara, eu vou desistir, porque no dia seguinte ele ia pegar um avião pra Tóquio, porque o Corinthians ia jogar contra o Chelsea. Eu me lembro que eu zoei ele porque eu estava com uma camisa do Chelsea nesse dia por baixo do casaco, né? Aí ele até falou, não, dessa vez o Corinthians vai ganhar, o Corinthians vai ser campeão mundial. E foi, né? E, enfim, muito bacana, e na época da pandemia ele me mandou um mega vídeo mostrando lá livros, discos. Então, ele é uma pessoa muito gentil, 54 anos de idade, né? Ou seja, no mesmo dia que a Abbey Road chegava às lojas, Dan Stubach nascia. E hoje, 49 anos do lançamento de um disco da carreira solo do John Lennon, Walls and Bridges. Tá aqui. Adoração. Que capirada, hein? Não, e é legal que... Ela é aqui. Olha, que maneiro. E é um disco, assim, não é dos meus prediletos do John Lennon, mas é um disco legal. Tem Whatever Gets You Through the Night e Number Nine Dream, né? Eu acho que são os dois... Os dois grandes sucessos. Tem uma versão também de Nobody Loves You When You Are Down and Out. E é o quinto disco de estúdio deles e tem participação do Elton John. E o Elton John falou, cara, vai lá pro topo. Whatever Gets You Through the Night vai ser a número um, não sei o quê. E o John Lennon falou, não, não vai não, mas se for, eu vou participar de um show seu e vou cantar essa música. E a gente tem que lembrar que o John Lennon não subia no palco. Havia muito tempo, né? Não fazia uma turnê, mas a música foi pro primeiro lugar. Aí, durante um show do Elton John no Madison Square Garden, John Lennon subiu no palco e cantou. Eu tenho até um box do John Lennon que tem os dois cantando essa música. Essa história é muito boa. É muito boa, né? É muito boa. E existe essa gravação no box, é de subir contínua, do Elton John. É um box de quatro CDs. Hoje é 82. Caramba, eu achei que tivesse escrito errado. 41 anos do lançamento disso aqui. E eu ganhei o LP quando saiu, cara. Eu achei que fosse 31 anos, mas não é 41, 82. Você tinha, tipo, 3 anos? Não foi exatamente quando saiu. Eu tinha uns quatro, porque meu irmão, que é dois anos mais velho que eu, ele pediu. Então, eu considero esse o meu primeiro disco. E esse igual é só almofadinha. Você tem uma almofada com essa cara. Enfim, também não tem muito o que falar. Esse disco é um dos precursores do Ben Rock. Já tem vídeo no canal sobre esse disco, tudo. Tem mais uma de amor, Gemi Gemi. O que mais tem aqui? Vai, vai, love. E, claro, você não soube me amar, né? E hoje, 23 anos da morte, de Baden Powell, esse grande gênio. E eu me lembro totalmente do dia, assim, me lembro, assim, foi no ano 2000, né? Foi, assim, chegando no final do ano 2000, eu me lembro, eu indo de carro para a PUC e escutando a notícia que ele tinha morrido. E alguns anos depois, só esse box, ele está meio detonado, né? Mas, enfim, vale a pena aqui mostrar para vocês porque tem a melhor parte da obra do do Baden Powell, né? Por exemplo, um violão na madrugada, um violão na madrugada, ela madrugada, está aqui, Baden Powell, Márcio e os originais do samba, 27 horas de estúdio, esse disco é demais. Deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar alguns outros aqui. Você está fazendo um mini My Collection? É, depende se o pessoal se empolgar, fala lá, Luiz, mostra a caixa toda e a gente joga para um vídeo de quinta. Isso aqui é um clássico, os afro-sambas do Baden Powell. Afro-samba é muito legal. Com Vinícius de Moraes. E esse aqui é o que eu mais gosto, Baden Powell, A Vontade. O disco dele é de 1967, tem Garota de Ipanema, Berimbau, Astronauta, Consolação. Berimbau. E agora, eu vou guardar tudo isso aqui, Bela Madrugada. Eu não beijo para sua amiga, não é, Luiz? Um beijo para a Lu Brandão, que, enfim, ela fala, Bela Madrugada, eu peguei esse... Mas Bela Madrugada é o que eu vou mostrar agora. O quê? Para o amigo Felipe, um forte abraço do Baden Powell. Cara, esses autógrafos no guardanapo são os melhores, não são? São. E o guardanapo da plataforma. Não, não, não. Plataforma, o grande, a grande chascaria aqui que tom jobim. Veio até com um pedacinho de coração. Não, tá. Cara, e eu devo isso ao Bruno, né? Eu cito tanto o Bruno aqui no canal porque fomos assistir um show dele. O Brienne. Brienne. Baden Powell, Baden Powell. Eu fui assistir esse show eu, Bruno, e o nosso amigo Palinha, o Rafael Cardoso. Cardosão. Que hoje mora em São Paulo. Aí a gente faz o show, foi no Bar do Tom que tinha aqui no restaurante, na... Da aqui pra mim. Na plataforma, né? Hoje nenhum restaurante também não existe mais. Aí a gente foi, eu me lembro que no dia seguinte tinha um Flamengo e Corinthians que a gente ia ver lá em casa, o Bruno ia dormir lá em casa e o Palinha, corintiano doente, eu e o Bruno, flamenguista. A gente não me lembro quem ganhou, mas foi muito legal. E a gente assistiu o show comendo lá coração de galinha, bebendo cerveja, foi demais. Aí depois o Baden Powell sentou numa mesa do lado pra beber lá um choppinho tudo e, cara, eu era assim muito, muito tímida e eu falei pro Bruno, pô, Bruno, pega lá um autógrafo do Baden Powell pra mim. Ele, né, não vou não, você que vai. Como assim? Aí quando eu vi ele me empurrou, pegou um guardanapo aí tava o Baden Powell lá assinando pra mim. Essa é a história do autógrafo. Eu adorei. 23 anos da morte. Herbert Vianna, eu adoro. Eu adoro. Por que você fala tudo que vem na minha cabeça você fala, né? E aí, a novidade, novidade, já chegamos na novidade? Novidade, esse é o título do vídeo de hoje. 1979, o ano que ressignificou MPB, organização do Célio Albuquerque, um livraço que saiu pela Garota FM Books da Cris Fuscaldo. Eu falei, acho que tem duas semanas sobre o livro dela que ela organizou com o Márcio Borges sobre o Clube da Esquina e esse aqui é muito legal porque são discos importantes que saíram em 1979 e basta ver a lista de discos pra ver que o ano foi muito importante. Aqui, vou ler. No livro 1979, o ano que ressignificou a MPB, 100 LPs da época ganhou histórias escritas por artistas e jornalistas e resgata a memória de um ano em que a música popular brasileira falou por si só. O conteúdo organizado pelo jornalista Célio Albuquerque traz para leitores e leitoras momentos especiais sobre álbuns de artistas especiais. Cara, não dá pra citar todo mundo, não dá pra citar todos os discos, mas, cara, a lista, assim, é demais. Inclusive, tem um texto meu. Tá aqui, deixa eu mostrar, que é um disco sensacional, tá aqui. Eita, ferro. Ó, tá aqui. Fagner, beleza. Eu adoro esse disco, um disco super importante. Eu entrevistei o Fagner, então tem várias declarações dele, tem músicas muito importantes esse disco, como o Elisete, que ele fez pra irmã dele, Noturno. Então, é um disco muito importante. Ó aqui, também, deixa eu ver o que que tem aqui. Ó, tem aqui do Roberto Carlos, escrito pelo Tito Guedes, meu parceiro de trabalho, a gente fez um livro sobre o Caetano Veloso, né, O Lado C. Então, olha aqui, só pra dar uma ideia, nós temos 14 BIS, escrito pelo Emílio Pacheco, tem o Azimuth, escrito pelo Bruno Tis, não dá pra citar todo mundo, desculpa, eu tô aqui citando aleatoriamente, o Cartola 70 anos, pelo meu amigo Denilson Monteiro, o Sorriso de Criança da Dona Ivone Lara pela Camille Viola, a Cris Fuscaldo escreveu sobre o Ave de Prata del Barrabalho, né, a Cris que tem um estudo, ela estuda muito sobre as cantoras, compositoras, o Gilberto Porcidone escreveu sobre o Senhora da Terra, Delza Soares, o Ricardo Scott escreveu sobre o alto intitulado disco do do Fábio Júnior, o Rodrigo Faúr escreveu sobre o Gal Tropical, né, que eu mostrei aqui, que foi o Tropical que eu mostrei, né, que foi, né, o Rodrigo Faúr que escreveu, é, o que mais que tem aqui, o Rodrigo Nogueira escreveu sobre o A Noite do Ivan Lins, que é um dos discos que eu mais adoro desse ano, porque em 1979 também tem uma coisa importante pra mim, foi o ano que eu nasci, o Danilo Casaletti escreveu sobre o Plenitude da Maria Alcina, deixa eu ver se tá mais alguma coisa aqui, Etel Frota escreveu sobre a Ópera do Malandro, Lucas Vieira escreveu sobre Bom de Chinfra, Bom de Amor do Paulinho Boca de Cantor, isso que é muito legal no livro, porque tem discos assim mais do mainstream, por assim dizer, mas também tem umas coisas assim meio esquecidas e que vale a pena a gente correr atrás, olha aqui, o Fabian Chacur que faleceu recentemente escreveu sobre o Por Quem Os Sinos Dobram do Raul Seixas, enfim, muita coisa legal, Leonardo Lichotti A Peleja do Diabo com o Dono do Céu do Zé Ramalho, enfim, é isso, muita coisa legal, o Reencontro do Timai pelo Carlos Eduardo Lima e músicos também escreveram, o Itamar Sierra escreveu sobre o disco do Zé Luiz Maziotti, enfim, eu recomendo bastante porque é tão difícil nessa valorização dos discos e você ter tanta gente legal escrevendo sobre discos tão importantes, realmente a gente tem que prestigiar, na época teve o crowdfunding, tem até uma entrevista que eu fiz com a Cris Fuscal do Conselho e com Leonardo Lichotti, tem aqui no canal, basta procurar aí no YouTube, então, teve o crowdfunding, mas você ainda encontra aí vendendo pelas lojas, então, eu recomendo bastante. Lu, tem uma pergunta muito maneira aqui do Rogério, um abraço, Rogério, olha, Luiz, como não temos tantas publicações voltadas para a música como a Beason, um canal especializado no tema como a MTV, qual é a relevância que você acha que o seu canal exerce nesse processo de aculturamento musical? Total. Dante Romário, como é que é? Quem foi melhor? Eu. Pedro. Pedro? Quem é Pedro? Eu, claro, pô. Não, mas o que você acha disso? Não, eu estou brincando, não sei qual o canal e quando eu comecei esse canal, quando eu pensei com o Francisco, eu já contei a história, esse canal nasceu por causa de um porre, a gente estava bebendo, ah, vamos fazer o canal, aí comecei a escrever, eu me lembro que foi o som de Engenheiros do Havaí e foi. Então, na verdade, eu só montei o canal para me divertir, para me dar uma ocupação e também, como eu já tinha escrito livro sobre o Rock in Rio, já tinha escrito textos para outros livros, já tinha trabalhado na Folha do São Paulo, já tinha tido blog, eu falei, é uma forma de ser uma vitrine para eu, enfim, trabalhar em outros lugares, etc e tal, então essa foi a motivação do canal e eu falar sobre coisas que eu gostava, mas o Francisco, nesse dia mesmo, ele falou, olha, mas você não vai ficar todos os dias lá mostrando disco, tudo, não, você tem que sair para a rua e fazer entrevista, tanto que, assim, um mês depois que o canal estreou, já estava tendo da Semana Cazuza, a gente está fraco de entrevista hoje no canal porque, por enquanto, é, porque, enfim, eu estou escrevendo lá a biografia do Cazuza, etc e tal, então, eu estou fazendo entrevistas que não são para o canal, mas daqui a pouco a gente volta a fazer mais entrevista para o canal, e eu acho assim, muita gente me diz, pô, o seu canal é a minha MTV e outro dia eu estava falando com a Gabriela que o meu canal é um pouco assim, é quase que a realização de um sonho de criança, porque quando eu era criança eu ficava vendo MTV o dia todo e ficava assim, agora é a hora do disco MTV, agora é a hora do gás total, agora é a hora do MTV no ar, você vê, o vídeo de notícias é totalmente inspirado lá no Zeca Camargo, no MTV no ar, dando as notícias do mundo da música, Top 5 que eu já fiz aqui no canal também, muito inspirado na MTV, então eu meio que fiz a minha MTV particular, mas é lógico, não tem nenhum porcento da relevância, porque MTV era uma coisa muito grande, 24 horas no ar, tinha os programas que eles faziam, mas eu acho bacana, porque eu posso falar que sou tanta coisa, artistas que já se foram, que estão meio esquecidos e também até uma galera mais nova que eu possa falar, então eu acho que, é o que eu falo, se uma pessoa terminar esse vídeo e uma pessoa fizer, seguir alguma recomendação aqui, o vídeo já valeu a pena, sei lá, eu fui escutar o Baden Power à vontade, ou então eu fui comprar aqui esse livro, enfim, fui lá escutar o Gal Tropical, que eu nunca tinha escutado, se uma pessoa fizer uma coisinha que eu indiquei aqui, o vídeo já valeu a pena, então para mim a importância é essa, meio que um trabalho de formiguinha e que a gente vai lá tentando espalhar a boa música. É muito legal a influência que você também exerce no pessoal mais novo, que tá... Ah, tem, tem gente que acompanha o canal, por exemplo, Pedro Paulo Ribeiro, ele acompanha o canal desde que existe, ele tinha o quê? 10 anos de idade, assim, e hoje ele tá na faculdade, e outras pessoas, assim, então é muito interessante. Eu entendo um pouco também. Que bom! Então foi essa pergunta, qual DVD aí que você vai indicar pra gente? Já que a gente tá não da Gal Costa, eu vou indicar Recanto ao Vivo da Gal Costa, foi gravado aqui no Teatro... Teatro Net Ri, agora é Teatro Claro, que era o antigo Tereza Raquel, ou seja, o mesmo teatro onde ela fez o... Ai, meu Deus, o Fatal, o Ator do Vapor, né? Cara, esse show é sensacional, a gente tem que lembrar que antes do Recanto, a Gal tava um pouco esquecidinha, assim, tava gravando uns discos lá, cantando a Bossa Nova, aquela coisa, aí o Caetano falou, pô, vou produzir um disco e vou compor todas as músicas do disco pra colocar a Gal onde ela deve estar. E o Recanto foi o renascimento da Gal e esse sucesso, felizmente, durou até o final da carreira dela, né? Porque depois chegou o Marcos Preta e produziu Estratosférica, produziu A Pele do Futuro, o último show que ela tava fazendo com músicas, muitas músicas do Milton Nascimento. Então, é bem legal esse disco porque tem as músicas do Recanto que são sensacionais, né? Por exemplo, o Mansidão, que o Caetano até tá cantando agora no Meu Coco, no show do Meu Coco, Miami Maculele, o Recanto Escuro, Tudo Dói, e também com músicas, assim, da carreira da Gal que são sensacionais, muito voltadas pra obra do Caetano Veloso. Por exemplo, Da Maior Importância, Minha Voz, Minha Vida, Mãe, Dom de Iludir, Baby, quer mais? Força Estranha, Meu Bem, Meu Mal. Ou seja, foi quase que um show Gal canta Caetano, mas com algumas exceções. Um Dia de Domingo que ela imita a voz do Tim Maia, do Michael Sullivan e Paulo Massadas, O Vapor Barato do Jard Macalé e do Ali Salomão. Ou seja, é um dos shows mais importantes da carreira da Gal Costa e tá aqui, existe o CD e o Blu-ray. E agora, Lua, vamos brincar? Sorteio! Olha a dança com a linha. Tá aqui. Embaralha isso bem, que eu quero um show que eu tenha ido. Vou mandar o rei. Peguei lá do fundo. Ixi. Pela madrugada. Pela madrugada. Que recente. Os Paralamas do Sucesso, Sinais do Sim. Foi no dia 28 de outubro de 2017, no Vivo Rio. Tá aqui. E foi um show, assim, bem bacana dos Paralamas, porque eles vinham daquela turnê comemorando os 30 anos da banda, Paralamas Sucesso, né? E eles estavam naquela turnê e, de repente, eles lançaram um disco de inéditas, né? O que é muito bacana. Você pôr, tem um disco de inéditas, saiu em LP. Tá até aqui, mas eu não vou achar. Um disco que tem seus bons momentos, Os Sinais do Sim. E eu fiquei muito feliz porque eles lançaram o disco, assim, como nos velhos tempos, sabe? Sei lá, os Paralamas lançavam os grãos, aí tinha uma temporada no Canecão ou no Imperator. Então, quando eles lançaram Os Sinais do Sim, eles fizeram aquele esquema antigo, tipo, numa casa de show, sabe? As pessoas sentadas em cadeiras, nas mesas. Então, foi um show muito bacana porque eles cantaram umas cinco músicas do disco novo. Eu me lembro que eles trouxeram umas músicas do fundo do baú. Eu me lembro que nesse show eles cantaram Outra Rota, que é uma música dos grãos, que eu adoro, assim, que eu falei, caramba, eu não acredito. Mas eu fiquei muito triste porque, sei lá, alguns meses depois eu voltei a um outro show da mesma turnê e eles tinham cortado, sabe? E eu me lembro que quando eu fiz um vídeo com o Biofá sobre a discografia dos Paralamas, eu acabei cantando essa música. Eu cantei e aí eu me lembro que o Barone depois me mandou uma mensagem que, pô, me diverti muito lá vendo o vídeo e você cantando. Você tava com medo. Então, assim, quando eles incluíram uma outra rota na turnê, eu pensei, pô, de repente eu sou até um pouco responsável por isso, né? Porque se o Barone falou, porque era uma música que tava muito esquecida, né? Então, enfim, é um show que eu gosto bastante. Depois os Paralamas estrearam a turnê lá, o Paralamas Clássicos, etc e tal. Mas foi um show considero, assim, um show muito importante. Eu me lembro que tinha o telão no palco e várias câmeras filmando, cada uma filmando o integrante com o telão atrás, assim. Então, um grande show, Os Paralamas nos sucessos, sinais do Sim, Vivo Rio, sábado 28 de outubro de 2017. Irado, Lu. E qual o disco que você vai indicar aí pra gente? Cara, eu vou indicar um disco em homenagem ao Biofá. Biofásico? Biofábrica. Biofábrica? Porque ele odeia esse disco. Mas eu adoro, tá aqui. On Every Street, Dire Straits. Sério? Esse é o último disco de estúdio do Dire Straits e, cara, me marcou muito. Colin Elvis, On Every Street, The Bug, Have Fuel. Tem uma música chamada You and Your Friends que eu acho chata pra caramba, mas tudo bem. E eu me lembro, esse disco aqui não é o original, né? que eu tinha porque, na época que saiu, eu comprei a LP e foi muito legal porque a minha mãe, né? A minha mãe, ela é promotora de justiça, depois, enfim, ela foi subindo lá, virou procuradora de justiça e quando ela ganhou o primeiro salário dela, ela falou que ia dar um presente pra cada um que tinha ajudado ela durante o período que ela estava estudando. E fomos, eu e minha mãe, lá para o Rio Sul, tinha uma loja chamada Hi-Fi, que era cara pra caramba, só vendia LP importada, tinha um neon vermelho, assim, eu nunca pisava naquela loja que era muito chato, muito caro. Mas nesse dia eu pisei e, sei lá, o disco on Every Street do Die Street tinha saído duas semanas antes, eu peguei e falei, mãe, é esse presente que eu quero. Então, além de achar um disco muito bacana, tem essa história interessante pra mim. O livro da semana, Lu? O livro da semana, eu já indiquei o livro 1979, né? Mas vou indicar aqui esse grande livro, eu me lembro que eu li durante a Copa de 2014, aquela Copa no Brasil, da minha amiga Vanessa Oliveira, tudo de novo, biografia do Roupa Nova. Aliás, a gente falou lançamento do livro, você lembra? Ah, eu lembro, a gente não conseguiu achar foto, né? Não conseguiu, a gente tem foto com todos os integrantes do Roupa Nova, eu me lembro quando o Paulinho morreu, a gente ficou procurando a foto, não achei, e, ó, esse daqui é um show clássico que eles fizeram no Arpoador, acho que em 83, 84, se não me engano, aí tá aqui, tá autografada pela Vanessa e por toda a banda, menos pelo Serginho, o Serginho não estava no lançamento que foi lá na Travessa do Barra Shopping, na Barra da Tijuca. E, cara, é sensacional porque não é só a história do Roupa Nova, né? É a história das gravadoras, da evolução da música brasileira, tem aquela fase pré-Roupa Nova, quando eles eram uns fãs, aí tem a fase de grande sucesso, início dos anos 80, a música para novela, depois tem uma fase, assim, mais do ostracismo no início dos anos 90, depois quando eles voltaram a fazer sucesso, então é muito legal e uma coisa que me chama atenção é que, antes de começar a história do Roupa Nova mesmo, ela conta a história dos integrantes, né? Ela vai lá de cada um dos integrantes contando a história e é uma boa parte do livro e quando eu vi eu falei, poxa, sei lá, quando a gente lê a biografia de uma banda que a gente gosta, a gente quer que a história comece logo, né? Mas ela fez de uma forma tão inteligente, contando a história de cada integrante, etc e tal, que se eu te falar que eu li esse livro em um dia, talvez você não acredite, mas eu li em um dia. Eu me lembro que era a época de Copa do Mundo, então eu ficava vendo o jogo, deitado no sofá o dia todo vendo o jogo e lendo. E quando eu vi, eu virei à noite depois dos jogos porque eu não consegui parar de ler esse livro. Eu adoro roupa nova. Fica a recomendação. Tudo de novo da Vanessa Oliveira, editora Best Seller. Qual a música que você mais gosta deles, hein, Lu? Assim, pá? Sapato Velho que é como se me trata. que é isso, galera? Olha a bacharia aqui. Eu gosto daquela... Não, eu gosto de tantas. Eu gosto da novela Viagem. Ah, legal, legal. O teu mocha não me eu regracei. Caralho, eu adoro... O cara, falei que tava vronto. Então vamos lá, Lu. Bom, eu tô curiosa aqui com o filme que você vai indicar. Na verdade, não é o filme. É uma minissérie. Já que hoje é aniversário do Dan Stubach, cara, essa acho que é a minissérie que eu mais gosto de todas da Globo. Queridos Amigos. Amo essa série. Inspirado no livro Aos Meus Amigos da Maria Adelaide Amaral. É curioso que eu amo a série e aí, algum tempo depois, eu fui ler o livro e, sinceramente, eu não gostei muito do livro, não. Mas a série é demais. Aqui, ó. A Grande Arací Baila Banyan, Juca de Oliveira. É demais que o Dan Stubach, ele tá doente, ele tem uma doença e resolve reunir todos os seus amigos lá num fim de semana, etc e tal. Lembra um pouco aquele filme... Me esqueci o nome. Eu também. Sabe qual é o filme? Aquele filme em inglês que... Não. Que é com Stephen Frye. Para o resto de nossas vidas. E, cara, é muito legal, assim, a direção da Denise Saraceni e vários atores muito bons como a Débora Bloch, Denise Fraga, Bruno Garcia, Matheus Nartigali, Drica Moraes, Guilherme Weber, Maria Luísa Mendonça, Luiz Carlos Vasconcelos, Malu Gale, Tato Gabos Mendes, enfim, não dá pra ler todo mundo. Tem participação ainda da... da Fernanda Montenegro, Juca de Oliveira, Arací Baila Banyan, Natália Timberg, Ednei Giovenazzi, olha só. Enfim, eu recomendo bastante. Deve ter lá no Globoplay. E é bom que é uma minissérie, não é uma novela, então dá pra ver, assim, como se fosse um seriado. É perfeita essa série agora. É muito bom. E, bom, bom, pra encerrar o vídeo agora, né, a música. Pra encerrar, cara, já que eu falei do Fagner, mostrar aqui o livro mais uma vez, que foi, eu escrevi sobre o Beleza, né, aqui no livro da, da, organizado pelo Célio, e eu vou falar a música Noturno, que é aquela música da novela Coração Alado, que é a abertura do Coração Alado. Eu me lembro que quando eu entrevistei o Fagner eu brinquei, eu falei, porra, minha mãe tava grávida de mim, eu tava na barriga da minha mãe e ela tava escutando essa música toda noite, né, então é, foi muito, foi muito bom falar isso pro Fagner. A entrevista pro Fagner, a única coisa no meu canal que eu digo que é antológica, a entrevista pro Fagner é por causa dos porros que eu levei, eu tentando corrigir o Fagner e falar, eu tava gravando isso aqui, tava lá no coelho. Então é muito legal, então fica lá Noturno, que aliás é a música do Fagner que eu mais gosto. É isso, Lu, acabou. É isso, obrigado. Obrigada, Lu, beijo, gente. Obrigado aí a quem nos assistiu. Sexta-feira a gente tá de volta com notícias da semana, então essa sexta agora tem vídeo, amanhã tem minha coleção. E é isso, obrigado pela audiência, tchau, tchau.